Bom, o Dirichilla é um grande nome da dança contemporânea. Ele é um mestre para todos nós. Essa vai ser a primeira vez que uma companhia brasileira dança uma obra de Dirichilla. É, ao mesmo tempo, um desafio e um enorme prazer. O Kille é um coreólogo que usa a técnica clássica com novos impulsos. Ele brinca com a gravidade. E aqui, no caso, em Seis Danças, é uma coreografia que traz muito humor e muita ironia. É uma coreografia com música de Mozart e que fala dessa época, dos costumes do século XVIII. Você tem um figurino muito inusitado, que é a roupa de baixo desse tempo. Também com o figurino que era usado no cotidiano, circulando pela cena. O Kille usa uma máscara branca para falar das muitas máscaras que nós temos no dia a dia. Com o qual a gente convive com o outro e está brincando e, ao mesmo tempo, está sério. É uma coreografia também que apresenta muitos contrastes. Você tem a brincadeira de fugir da gravidade da bailarina, que gira, 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 mas, ao mesmo tempo, ela vai para o chão. Você tem uma questão da espada, que mata, e, ao mesmo tempo, é o poder da vitória. Uma maçã que representa o erotismo e alimento. Enfim, tem vários símbolos na cena também que o Kille dialoga. Ele é um grande mestre da relação da música com a dança. E isso você vê na cena quase como uma partitura corporal. E trazer também o balé de Marie Chouinard para São Paulo. Marie Chouinard é uma coreógrafa contemporânea que tem feito muito sucesso e ela inquieta a plateia. É a primeira vez que a gente vai ver uma obra de Marie Chouinard no Brasil. Essa é uma grande honra para a companhia e é uma das propostas, né? É apresentar o mundo da dança em movimento. A Marie Chouinard fez o Fauno, que é inspirado no Fauno de Nijinsky, de 1912. E ela consegue transpor o tempo, continuando com a intensidade sensual e erótica que o Nijinsky criou em 1912. E como você vê esse momento da companhia? Quase três anos se passaram e muita coisa já foi feita. A companhia é uma companhia de repertório, ou seja, dança balé clássicos e balés contemporâneos. Cada dia mais o grupo se afina e você consegue identificar a identidade da companhia. Hoje nós já temos 12 obras no repertório e já dá para fazer uma composição como essa que nós vamos apresentar no Alfa. Que você vai ver uma obra de Balanchine, uma obra clássica na sapatilha de ponto e tchutchu. Uma obra contemporânea do Diriquilha, que brinca com essa dança clássica de forma diferente. E a obra de Marie Chouinard, que é uma obra que revê o passado, mas atualizando as suas questões. E só para terminar, quem for ver o Fauno vai ter uma surpresa no final, é isso? É isso. Eu deixo a pergunta no ar para você descobrir como é que a Marie Chouinard transpôs essa questão da sensualidade no tempo. Obrigada pela entrevista. Obrigada a você.